Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. Nesse vídeo eu vou compartilhar os meus álbuns favoritos de 2022. E veja bem, eu disse álbuns favoritos, e não melhores álbuns. Quando eu comecei a pensar nesse tipo de vídeo que eu queria trazer aqui no final do ano, na última semana do ano para o meu canal, a primeira ideia era trazer melhores álbuns do ano. Só que aí, conforme eu fui refletindo sobre, pensando sobre, eu percebi que não necessariamente os melhores álbuns do ano tinham sido os álbuns que eu escutei mais, tinham sido os álbuns que tinham me tocado mais. Então, eu decidi fazer um vídeo de álbuns favoritos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês quais foram os álbuns que mais marcaram o meu ano. E essa decisão veio principalmente pelo fato de que eu acredito muito que música é uma coisa subjetiva, arte é uma coisa subjetiva de forma geral. Não estou dizendo que não existam coisas ruins, sempre existe, né? Tem coisa que a gente sabe diferenciar se é boa ou se é ruim. Mas tem algumas coisas que, por mais incríveis que a gente acha que elas sejam, às vezes elas não tocam a gente num lugar muito impactante, muito especial. Então, elas acabam ficando de fora. Então, por que eu estou dizendo tudo isso antes de, de fato, ir para a minha lista de álbuns favoritos do ano? Porque tem alguns álbuns que eu sei que são considerados os melhores do ano por muita gente, por quase todo mundo, mas que não vão entrar na minha lista. E aí, eu achei importante justificar isso. E eu vou justificando todas as minhas escolhas ao longo desse vídeo também, né? Na hora que eu estiver falando sobre os álbuns que vão aparecer aqui. Mas eu já queria adiantar, para ninguém surtar comigo mais para frente, que tem dois álbuns especificamente, que eu sei que estão sendo muito aclamados pelas pessoas, que eu achei também que tem uma qualidade excepcional, mas que não tem muito a ver com o tipo de música que eu gosto de consumir. Por isso, esses álbuns não estão nessa lista. Então, não me cancelem, por favor. Mas, não assistam esse vídeo esperando que o Motomami, da Rosalia, e o Renaissance, da Beyoncé, apareçam. Porque o Motomami, na verdade, é um álbum que realmente não tem nada a ver comigo. Nada. Então, é um álbum que eu escutei, acho que umas duas vezes ao longo do ano, e não me pegou, eu não consigo me identificar com esse tipo de música. Já o Renaissance, eu acho um álbum muito bom. Acho que sonoramente é um dos trabalhos mais significativos da carreira da Beyoncé. Foi muito esperado por ela, mas que não me toca no lugar que música normalmente me toca, que é na questão das letras. Então, é um álbum que tem uma sonoridade muito diferente, muito experimental, muito incrível, mas que eu fico o tempo todo esperando uma letra ali que vai me pegar em algum lugar, que vai fazer sentido pra mim em algum lugar, e isso não acontece. Então, tem essa questão. E aí, esses dois álbuns não vão aparecer nessa lista, tá? Só avisando desde já. Na lista, eu já falei aqui três minutos, mas beleza também, né? Ok, vocês que lutem. Antes da gente começar a falar da lista de dez álbuns, dos meus dez álbuns favoritos de 2022, eu quero fazer uma categoria especial aqui, um extra. Porque eu separei os meus dez álbuns favoritos, e aí, eu refleti que eu não poderia deixar de falar do que eu considero, e eu acho que vocês consideram também, o melhor álbum de 2022 aqui no Brasil. Esse, pra mim, é tanto o meu álbum favorito nacional, quanto também o melhor álbum nacional aqui de 2022, na minha opinião. Não tem pra ninguém, ninguém conseguiu superar esse álbum. Então, antes da gente ir pra lista de dez álbuns que eu separei mesmo, eu precisava fazer uma categoria nesse vídeo de melhor álbum nacional. Melhor álbum pop nacional, né? Porque a gente fala de pop aqui no canal. Porque eu precisava enaltecer o Lady Leste, da Gloria Groove, que foi lançado em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2022, no comecinho do ano. Foi um álbum que me deixou bem impactada, que eu gostei muito, achei de muita qualidade. E aí, ninguém mais conseguiu superar ele ao longo do resto do ano. Tipo, meses foram passando, um ou outro álbum nacional até foi lançado, mas pra mim, nenhum álbum bate o Lady Leste quando a gente pensa em música nacional, em pop nacional mais especificamente, né? E aí, pra mim, os destaques desse álbum são vermelho. Na verdade, são singles, né? Vermelho, A Queda e Leilão, que são impecáveis. A minha favorita talvez seja o vermelho, mas eu amo A Queda também. E aí, das pessoas que não foram single, eu acho que a minha favorita é sobrevivir com a Priscila Alcântara. Esse, pra mim, é imbatível, de forma imbatível, o melhor álbum nacional de 2022. Com isso dito, vamos falar dos meus 10 álbuns favoritos do ano que são de língua inglesa, coincidentemente. Nem sempre é assim, mas esse ano os 10 álbuns foram álbuns pop de língua inglesa que eu acabei escutando mais, que acabaram fazendo mais sentido pra mim. Na décima posição, que eu vou de trás pra frente, na décima posição, temos um álbum que não faz tanto tempo que foi lançado e também não faz tanto tempo que eu comecei a ouvir, mas que me impressionou muito, porque era um álbum que eu tava ansiosa pra descobrir pra onde ia. Então, na décima posição está o The Hardest Part, da Noah Cyrus, que foi lançada no dia 16 de setembro. A Noah é uma artista que a gente tava de olho já há bastante tempo, não dá pra gente ignorar o fato de que ela é irmã da Miley Cyrus e que durante todo esse tempo de carreira que ela tem, que são alguns anos, né, ela tava ali se esforçando pra encontrar o seu lugar, pra se desenciliar dessa única imagem de irmã da Miley Cyrus, né, ela queria provar pro público qual era a música dela, qual era o estilo dela, quem ela era como artista, e eu acho que ela já tinha feito isso com alguns lançamentos pontuais e agora ela vem com seu primeiro álbum completo, que é o The Hardest Part, e eu acho que ela consegue fazer isso, ela traz um popzinho, tem uma pegada muito forte de música country, que faz sentido também, já que ela vem da família do Billy Ray Cyrus, que é o pai dela e da Miley, que é um cantor de música country, eu gosto muito de música country, não é novidade, então foi uma grata surpresa estar aqui na minha décima posição, e falando de destaques, de faixas, né, eu acho que as minhas favoritas são, em primeiro lugar, Unfinished, é a minha favorita de todas, porque é uma música com a qual eu consigo identificar muito, e aí logo em seguida eu colocaria também a primeira faixa do álbum, que é Noah Stand Still, que aí depois tem uma versão com o próprio Billy Ray Cyrus, mas eu gosto mais da versão original só com a Noah, esse é o décimo lugar. Agora vamos de nono lugar com o álbum, que apesar de ele ter sido lançado no primeiro semestre, eu só fui ouvir ele esse mês, agora, em dezembro. Por quê? Porque eu comecei a fazer a minha lista, e aí eu senti que estava faltando alguma coisa, estava faltando alguns álbuns, que a minha lista não estava do jeito que eu queria que ela estivesse, e eu estava conversando com um amigo, Lucas, beijo inclusive, talvez ele esteja me assistindo, e ele falou assim pra mim, olha, tem dois álbuns, que foram dois dos álbuns que eu mais ouvi esse ano, e que eu acho que talvez você não tenha escutado, mas que tem muito a ver com você. E aí eu fui ouvir esses dois álbuns, e realmente eles têm 100% a ver comigo, e os dois entraram com essa lista, e eu tive que remanejar algumas coisas, tirar algumas coisas da lista, pra poder incluir esses dois álbuns, que eu fiquei simplesmente obcecada. Então na nona posição está o I Used To Think I Could Fly, da T.H. McRae, que é um álbum que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não tinha dado play antes desse mês. Esse álbum foi lançado no dia 27 de maio, então já tem um tempinho, e aí eu acabei conhecendo ele nos 45 segundos do tempo, mas eu amei muito, é um álbum de uma cantora que é adolescente, eu acho que ela está com 17 anos, ele tem temáticas muito adolescentes mesmo, e do começo ao fim ela está ali falando sobre uma decepção amorosa, quase como a Olivia Rodrigo fez, só que a Olivia ainda tinha outras músicas que falavam sobre algumas outras coisas no álbum dela, no Sour, né? O I Used To Think I Could Fly, ele tem a mesma temática quase que do começo ao fim, a T.H. está aqui falando sobre superar uma decepção amorosa, sobre realmente ter passado por essa decepção amorosa. E aí eu gostaria de talvez ver um outro lado dela como compositora, como letrista. É assim? A palavra? Acho que é. Ainda assim, alguns dos destaques do álbum para mim, eu gostei do álbum inteiro, mas alguns dos destaques do álbum para mim acho que são Chaotic e What's Your Problem, são duas músicas que eu escutei e falei, caramba, é isso, né? Tipo, é isso. Gostei muito desse álbum mesmo, e por isso ele está aqui na 9ª posição. No oitavo lugar, vem alguém que todos vocês conhecem, e aí realmente não precisa de apresentação nenhuma. No oitavo, eu não vou nem fazer mistério, né? Porque eu não sei muito fazer isso. Então no oitavo lugar, eu coloquei o Special da Liso. Foi difícil colocar o Special nessa posição, porque foi um álbum que eu achei muito bom. Eu acho que ele é melhor do que vários dos álbuns que eu coloquei, talvez até acima dele na lista, mas os outros álbuns acabaram estando mais presentes no meu 2022, e por isso eles estão mais acima. Só que esse álbum é um álbum incrível, que me surpreendeu muito. Ele foi lançado pela Liso no dia 15 de julho, e quando eu dei play nele pela primeira vez, eu não achei que eu fosse gostar tanto assim. Porque eu gostava da Liso, gosto da Liso, mas nunca tinha me tocado tanto assim. E aí o Special, eu acho que ela realmente consegue virar esse jogo. O álbum é muito bom do começo ao fim, e aí tem... Ele é majoritariamente composto por músicas mais animadas, só que aí no meio das músicas animadas, tem músicas que continuam sendo animadas, mas que falam sobre assuntos mais delicados, o que é o caso provavelmente de Special, que é uma das minhas favoritas. E eu não poderia deixar de mencionar o single, About Damn Time, porque eu acho que é uma das melhores músicas do ano, uma das maiores músicas do ano também. Já na sétima posição, temos um álbum, que talvez a maioria de vocês não concorde comigo, porque eu sei que muita gente não gosta, tanto assim, dessa artista, mas eu acompanho a carreira dela desde o começo, desde o começo mesmo, e esse álbum em específico me surpreendeu. Então na sétima posição temos o Família, da Camilla Cabedio, porque a Camilla, como eu disse, é uma artista que eu acompanho desde que o Fifth Harmony começou, desde o primeiro episódio em que o Fifth Harmony surgiu no X Factor. E aí quando ela saiu do Fifth Harmony, eu apostei muitas minhas fichas nela, porque eu acho que ela tem muito talento. E ela comprovou isso com o álbum de estreia dela, o Camilla, que é um álbum muito bom, foi muito elogiado, se eu não me engano ele recebeu uma indicação ao Grammy, posso estar maluca, mas eu acho que isso rolou. E depois ela lançou o segundo álbum dela, que foi um álbum que não rolou muito pra mim. Eu escutei algumas músicas do Romance, mas eu não achei ele um álbum coeso, e bem pensado, e planejado da forma que eu acho que poderia ter sido. Então eu tava meio assim, esperando o próximo álbum que viria então, né, da Camilla. E aí quando ela lança o Família, com todas essas referências das origens dela, e com músicas que realmente conseguem equilibrar ali o melhor dos dois mundos, que são as músicas mais agitadas e com vibe latina, que fizeram ela ficar conhecida, já que a Camilla nasceu em Cuba, né. E aí tem essas referências cubanas aqui nesse álbum. E também tem outras músicas que falam sobre a vida amorosa dela nos últimos anos, o relacionamento dela com o Shawn Mendes e etc. Isso me deixou muito satisfeita, eu achei que ela criou um produto, e um álbum completo, como o álbum mesmo, que realmente fez bastante sentido pra mim, que eu gostei demais. Então o Família está na minha sétima posição. Ele foi lançado no dia 8 de abril, na semana do aniversário, então eu lembrei de pensar que, nossa, era um ótimo presente mesmo. E aí os destaques pra mim são Lola, que é uma faixa que eu gosto muito, e aí os singles Cycle Freak e Ben Ben, Bambam, foram duas músicas que eu ouvi muito ao longo do ano também. Então pra mim é isso, na sétima posição. Na sexta posição da minha lista, temos o álbum, o outro álbum que eu falei que meu amigo indicou. Lembra que eu disse que ele indicou dois álbuns e os dois entraram nessa lista nos 45 segundos do tempo? É o caso da sexta posição. E esse é um álbum que eu gostei tanto, mas tanto, mas tanto, que ele não só entrou na lista no final da lista, ele pulou vários dos álbuns que já estavam na lista, porque eu fiquei muito impressionada com esse álbum. E é isso, assim, a sétima posição é do How To Let Go, da Sigrid, e ele foi lançado dia 6 de maio. Eu tava ouvindo esse álbum essas últimas semanas, nessas duas últimas semanas, na verdade, e foi um álbum que me deixou muito, 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 muito impactada, porque a Sigrid, ela tem a minha idade, acho que ela tem 26 anos, se eu não tô enganada. E aí eu acho que ela constrói narrativas aqui, como as letras, que realmente me tocam, com as quais eu realmente consigo me identificar, porque a gente tá numa fase parecida da vida, e aí realmente as coisas se conectam, você consegue enxergar os seus dilemas, nos dilemas, os meus dilemas, né? Eu consigo enxergar os meus dilemas, nos dilemas que ela tá cantando. Então por isso que eu acho que esse álbum conheceu muito pra mim, e aí eu gosto que ela fala também de excepções amorosas, mas ela traz outras reflexões sobre crescer, sobre envelhecer, sobre ver, sobre deixar de ser adolescente, e ter que lidar com o fato de que agora você tá entrando na vida adulta, né? Pra mim, eu gostei do álbum inteiro, de verdade. Na verdade, acho que tem duas músicas que eu não gostei tanto assim, mas o álbum do Começou ao Fim me agradou muito, e aí as minhas favoritas, pelo menos inicialmente, são Bad Life, acho que essa é a minha favorita, que é da Sigrid Con, o vocalista do Bring Me The Horizon, então eu acho que a combinação de artistas tão diferentes acaba resultando em algo muito legal, e eu gosto muito também de Burning Bridges e de Mistake Like You, acho que essas são as que mais me chamaram a atenção inicialmente, mas quero continuar ouvindo esse álbum, e outras coisas da Sigrid também, que é uma artista que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha parado pra ouvir, né? E acho que esse não é o primeiro álbum dela, então dá pra ouvir outras coisas que ela lançou também. Chegamos então na metade da lista, na quinta posição, e a quinta posição é dele, Conan Gray, com o Super Ake. Eu amo o Conan Gray. Eu amo tudo que ele já lançou, eu amo. Eu absolutamente amo o Conan Gray, e tô muito animada, inclusive, pro show dele no Lollapalooza. Eu comprei o dia dele, que é o dia da Billie Eilish, do Lil Nas X também, acho que esse dia vai ser muito legal, eu tô muito animada pra ver um show dele, porque eu realmente gosto das músicas, do Conan Gray, e aí não foi diferente com o Super Ake. Ele foi lançando um single aqui, um single ali, eu já tava gostando, mas quando ele lançou o álbum todo, no meio do ano, inclusive, acho que foi 25 de junho, de acordo com as minhas anotações, foi um álbum que me deixou muito satisfeita, muito feliz. E aí os meus destaques desse álbum são Disaster, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, e se não ouviu, vai ouvir. Yours, que eu amo muito, Memories também, que é single, e aí tem Best Friend, que é uma música meio B-side, assim, que não é single, também não é uma das que mais chamam, atenção, mas que toda vez que eu coloco pra ouvir, eu gosto muito, e entro numa vibe boa, porque acho que ele sabe conduzir ali, a história que ele tá contando, pra um lugar muito legal. Eu amo Conan Gray, sério, assim, tudo pra mim. Já na quarta posição da lista, temos um álbum que foi uma surpresa. Eu vou explicar por que foi uma surpresa. Primeiro eu vou falar qual é o álbum, depois eu falo por que foi uma surpresa. Na quarta posição, temos o Emels, I Can't Send, da Sabrina Carpenter, que foi lançado, quando? 15 de julho, nossa, já faz um tempo, eu achei que era mais recente. Mas esse álbum foi uma surpresa pra mim, porque quando deu toda a treta, da Olivia Rodrigo, de Acho A Bessa, de Sabrina, não sei o que, eu já sabia da existência da Sabrina Carpenter, mas eu não escutava as músicas dela. E aí eu escutei algumas coisas, que ela lançou antes dessa treta, e essas coisas não tinham feito tanto sentido pra mim. Eu não tinha gostado tanto do que eu tinha escutado, né? E aí quando ela lançou Skin, que eu acho que inclusive deveria estar nesse álbum, e não está, pelo menos como faixa bônus, foi uma surpresa que eu gostei muito. E aí quando o álbum dela foi lançado, todo mundo parou pra ouvir, todo mundo queria saber o lado dela da história e tudo mais, né? E eu fiz a mesma coisa, e quis trazer um vídeo aqui pro canal, mas a minha vontade de falar sobre esse álbum veio especificamente porque eu amei o álbum. Quando eu dei o play, eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto assim dele, e eu achei ele muito bom, porque ele está no meu quarto lugar da lista, tipo, foi um dos meus álbuns favoritos do ano real. E aí eu gosto do álbum do começo ao fim, mas eu diria que as minhas favoritas provavelmente são Nonsense, Because I Like a Boy, Vistas, uma música que eu escuto muito, mas sei lá, o álbum inteiro mesmo, Baty Juana, enfim, tem várias que eu amo nesse álbum. E eu acho que a Sabrina soube encontrar um jeito de contar o lado dela da história, mas também não fazer um álbum só sobre isso, então ela traz várias referências, várias coisas legais. Tem a Julia Michaels como uma das compositoras, e dá pra sentir muito a Julia Michaels como uma das compositoras, tem muitas marcas características dela, né, e, óbvio, a Sabrina também compôs todas as faixas do álbum junto com a Julia e junto com outros composidores, então eu gostei muito desse álbum, e é isso, assim. Agora vamos para o top 3. Top 3, quem me conhece já deve saber qual é o top 3, mas vamos lá, né? No terceiro lugar, está um álbum que, apesar de eu ter gostado dele desde o começo, eu acho que no último, nas últimas três semanas, três, quatro semanas, eu tenho escutado muito, porque teve o show do artista desse álbum, com a torneira desse álbum, né? No terceiro lugar, então, está o Harry's House, do Harry Styles, que foi lançado no dia 20 de maio, e como eu disse, é um álbum que eu já tinha gostado desde o começo, mas eu comecei a ouvir ele com mais intensidade ainda, umas duas semanas antes do show do Harry, que eu fui no dia 6 de dezembro, em São Paulo, e aí o show foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, apesar da chuva cair na nossa cabeça do começo ao fim, que eu continuei escutando muito o álbum depois do show também, estou ouvindo ele ainda com bastante frequência, então, é um álbum que está aqui, porque não tinha como ele não estar aqui, e não ter uma posição alta, eu acho, nessa lista, né? Então, eu acho que os destaques para mim, a minha favorita do álbum, na primeira ouvida e até agora, continua sendo Matilda, eu morri de chorar no show com essa música, mas eu também gosto das outras, gosto de Late Night Talking, gosto de cinema, gosto muito de As It Was, que foi, para mim, talvez a música mais, de maior destaque ao longo de 2022, pensando em termos internacionais, né? Tocou muito em todos os lugares, e eu acho que é isso, assim, o Fine Line do Harry ainda é o meu álbum favorito dele, o segundo, mas eu gosto muito do Harry's House. No segundo lugar, eu até coloquei uma camiseta temática hoje, observem. No segundo lugar está ele, o Holy Fuck, da Demi Lovato, e repetindo o que eu falei, assim, ao longo, no começo do vídeo eu falei isso, acho que é o melhor álbum do ano, ou o segundo melhor álbum do ano, não acho, mas foi um álbum que a Demi lançou em agosto, dia 19 de agosto, depois de bastante tempo sem lançar um álbum, eu estava muito animada para entender para onde ela ia, ela mudou a sonoridade completamente, do que ela tinha feito até então, ela foi para uma pegada rock'n'roll, sem medo de fazer isso, e eu acho que ela construiu um álbum muito coeso e também muito honesto, como várias das coisas que ela já tinha feito antes, só que de um jeito completamente diferente. Então foi um álbum que me surpreendeu muito, e que eu ouvi muito, 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 desde que ele foi lançado, ela foi, acho que a minha segunda artista mais ouvida do ano, aí perdendo para a primeira, que vocês já sabem quem é, né? E aí é sobre isso também. Então, não tinha como esse álbum não estar aqui em cima para mim, eu fui em três shows da Demi Lovato, esse ano aqui do Brasil, fui dois em São Paulo e fui no Rock in Rio, e aí escutar as músicas desse álbum ao vivo, foi tudo, foi maravilhoso, então, acho que é isso assim. Pensando em músicas favoritas, as minhas duas favoritas, de longe, são Happy Ending, que é a top 1 para mim, e logo em seguida Feed, que é uma música que a Demi não cantou ao vivo nos shows, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ter ouvido essa música ao vivo, só que aí tem outras músicas do álbum que eu gostei, quando eu ouvi, mas que os shows também potencializaram isso, porque foi muito legal disputar essas músicas ao vivo, que são Intime, Freak, e até a faixa título Holy Fuck, são músicas que eu já tinha gostado, como eu disse, mas que ao vivo foi assim, uma experiência. Então, no segundo lugar da minha lista de álbuns favoritos, está o Holy Fuck, de Demi Lovato. E aí, previsível que sou, previsível que sou, eu não preciso fazer suspense, porque daí vocês já sabem mesmo, né? O primeiro lugar é da Taylor Swift, é do Midnight, não tem conversa, e eu vou me explicar, antes que as pessoas surtem nos comentários, me digam, ah, esse não é o melhor álbum do ano, eu sei que não é o melhor álbum do ano. Eu disse, eu avisei vocês lá no começo, que essa lista não era de melhores álbuns do ano. Não acho que o Midnight's seja o melhor álbum do ano, não acho também que o Midnight's seja o melhor álbum da Taylor Swift. Na verdade, eu acho que ele está um pouco longe, inclusive, de atingir esse efeito. Só que, a minha relação com a Taylor, é de muita conexão e identificação. Então, eu me conecto muito com as coisas que ela diz, com as coisas que ela escreve, com como ela faz música, e é por isso que ela é a minha cantora favorita, é por isso que eu crio muito conteúdo sobre ela, eu consumo muita coisa dela, todo ano ela é a minha cantora mais dúvida no Spotify, isso já é uma tradição. E não é um esforço, ela realmente faz música de um jeito que faz sentido pra mim. E eu acho que música é muito sobre isso, né? Música é subjetivo. A gente se identifica com as músicas que fazem sentido de alguma forma pra gente. Eu acho que vai ser muito difícil o ano em que a Taylor vai lançar um álbum, e esse álbum não vai ser o meu favorito, porque ainda nos piores trabalhos dela, de alguma forma, eu encontro um jeito de me identificar. Facilmente, inclusive. E eu gostei muito do Midnight, sei que teve gente que não gostou, eu gostei bastante. E aí ele foi lançado em 21 de outubro, e já foi quase o meu álbum mais ouvido do ano, com dois meses e alguns dias de lançamento. Por isso ele tá no meu primeiro lugar, tá bem? E aí, de status pra mim, vou falar várias músicas, mas tudo bem. You're On Your Own Kid, eu acho que é uma das minhas favoritas. Na verdade, o triozinho, You're On Your Own Kid, Midnight Rain e Question, pra mim são assim, meu Deus do céu. Eu gosto também de Vigilant Shit e de Karma, que são músicas mais animadinhas, que tem mais uma pegadinha ali, Reputation, que eu gosto bastante também. E gosto de algumas da 3AM Edition, como por exemplo, The Grey War, High Infidelity, Would've, Could've, Should've, provavelmente pra mim é a melhor, da 3AM Edition, e uma das melhores do álbum como um todo também. E é isso, esses são os meus destaques do Midnight, que pra mim, é o meu álbum favorito de 2022. Agora que eu já compartilhei com vocês a minha lista de álbuns favoritos, eu quero a lista de vocês nos comentários. Então, me digam quais foram os álbuns favoritos de vocês do ano, não precisa ser 10, pode ser quantos vocês quiserem. E aí, vocês também podem aproveitar e me indicar alguns álbuns que talvez eu não tenha escutado, mas que vocês acham que tem a ver comigo. Teve alguns outros que eu ouvi que acabaram não entrando na lista, e se for o caso, dos que vocês indicarem, se eu já tiver ouvido, né, eu respondo e conto o que eu achei, mas vai que eu deixei passar algum álbum aí que tem super a ver comigo, que foi lançado 2022, que eu não escutei, e que vocês podem me abrir os olhos aí nessa reta final do ano. Tá bom? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, se inscrevam no canal, se vocês forem novos por aqui, e a gente se vê muito em breve, porque tem outro vídeo de fim de ano pra sair, que é o de séries favoritas, que vem aí no final dessa semana também. Tá bom? Um beijo grande e tchau!